Oi minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar essa make aqui ó, essa make que eu faço no dia a dia, essa é a make que eu uso durante o dia assim, quando eu vou sair rapidinho, que eu pego os produtos assim rapidinho são poucas coisas que a gente vai utilizar eu espero que vocês gostem porque eu não vejo meninas fazendo makes assim, naturais né, então vamos lá fazer essa make maravilhosa aqui ó, só com produtinhos baratinhos também gente, com produtinhos que vocês conseguem acessar aí ó, então não deixa de dar o seu like, compartilhe, se inscreva com seus amigos, então vamos lá não é mesmo? Hoje eu vou começar diferente, eu vou aplicando essa base da Viridica It em todo meu rostinho, na testa também que a gente tá com franja, mas não pode esquecer da testa eu vou espalhar com o pincel do Kabuki da Macrylan, tá bom? Vamos espalhar bem bonitinho Gente, eu tô adiantando o vídeo mas vocês vão conseguir ver tudo certinho, passo a passo, tá bom? Agora eu vou vir com esse kit de sobrancelhas da Ruby Rose com o próprio pincelzinho do kit eu vou passar ali na minha sobrancelha eu usei o mais claro assim, um tom mais claro do preto, que ele é meio cinza então eu usei ele pra passar na minha sobrancelha Agora vamos arrumar essa franja aqui que ninguém merece, né? Vamos usar a paleta da Jasmine, eu vou usar esse marronzinho aqui, ó, cor 03 vou passar com um pincel que ele é bem fofinho, próprio pra esfumar e eu vou depositando na pálpebra e depois eu vou esfumando, olha, pode ver que eu vou depositando na pálpebra depois eu subo esfumando Aí tá mostrando bem rápido mas eu fiz com bastante cuidado bem devagar, tá gente? Não vai meter o louco e fazer igual eu fiz aí tipo, você tá vendo rapidinho aí vai meter o louco e fazer rapidinho não, vai fazendo devagarzinho vai depositando depois você vai arrastando pra cima senão vai virar uma melequeira só Aí no vídeo parece que um lado ficou mais escuro que o outro mas é que a luz do meu lado esquerdo ela tá muito mais clara por causa da janela tá bom? vamos passar só um pouquinho na parte de baixo do olho também agora vamos usar o blush esse é o da Veridica It gente, toma muito cuidado pra passar ele que eu já disse nos outros vídeos que ele é bem pigmentado então se você passar muito não vai ficar legal então toma cuidado desculpa essas minhas caretas aí mas não tem jeito, gente a gente tem que fazer uma mascaretinha no vídeo, né? vamos para as máscaras dos sulhos eu coloquei de ponta cabeça mas vocês não reparam esse daí é o da Vult bombastic volume olha só, gente que diferença que já dá olha, de um olho para o outro olha só de um olho para o outro nossa, né? e um detalhe bem importante, gente eu só apliquei uma vez quanto mais você aplicar mais volume vai ficar então pode caprichar aí no rímel o que vai ser sucesso o batom que eu vou usar é o batom nude ele é da Dylos o nome dele é Rosé esse daí foi o que a Sumire Jandira me enviou e ele é muito maravilhoso por quê? porque ele fica uma cor bem naturalzinha assim, ó e ele é bem fácil de aplicar também como vocês podem ver aí e ele fica sequinho depois então ótima dica para você usar no dia a dia agora vamos passar o pozinho ali com o pincel Duo Fiber esse pó é o da Veridica It só para selar essa maquiagem aí a pessoa esquece o vídeo mete o espelhão na cara desculpa, gente e a make ficou assim, gente essa é a make que eu uso no meu dia a dia é bem fácil bem rápida de fazer eu espero que vocês tenham gostado não deixe de compartilhar se inscrevam e curtam bastante o canal deixa nos comentários aí se vocês gostaram beijo